oi gente aqui tá falando é a Laila e no vídeo de hoje é pkxd não vocês não ouviram errado é pkxd gente faz um bom tempo que eu não jogo não tem como tá o pkxd em nada faz um tempão mesmo beleza vamos testar aqui vamos ver como tá o mundo de pkxd mas antes de começar esse vídeo não se inscrever no canal deixar muito like nesse vídeo ativar o sininho da notificação para não perder nenhum de novo compartilha esse vídeo sempre o dedo no like então vamos ver como vai ser o pkxd agora depois de sei lá três sei lá cinco meses seis meses vamos clicar aqui em jogar aí estou assistindo muito gamer com meu fone entendeu aí eu amo vídeo de game se vocês gostam eu gosto muito particularmente tá carregando aqui olha a água de jogar já tá bem diferente óbvio porque tem muitas atualizações carregando eu tô muito ansiosa eu nem sei quanto dinheiro a gente tinha para começar beleza já ganhamos mil do dia mil moedinha já chegamos como agora a gente tem bebê o que como é convide mais amigos ganhe mais prêmios oi um amigo dois amigos gente o que tá acontecendo aqui a gente tá ganhando prêmios agora hoje tá beleza vamos ver quando a gente tinha de morrer para começar a gente tinha 35.678 estávamos bem pobre comparado quem já teve algum tempo e estávamos com 245 de gemas são bastante tá só para deixar claro o que temos agora atualizações vamos em atualizações aqui ó lá tá vídeo do vídeo do youtube que não são ela é o brindão figurinhas gente o pecaxu tá muito diferente é verdade pelo menos nessa água que a gente tá vendo por agora curtindo o pecaxu eu acho que sim tá os meus pets vamos ver como meus pets estão faz um tempo que eu não vejo ele um bom tempo unicórnio de doce eu vou trocar esse nome que se qual o nome eu dou para o meu unicórnio de doce vai mãe dá um chute aí qual o nome eu vou dar unicêndio quase a mesma coisa então é vamos lá vamos dar o nome de fofinaldo fofinho fofinho fofo pronto o nome dele é seu fofo beleza ai pipoca tá todos aqui ainda vocês estão todos vivos o pateta tá aqui ai gente eu lembro eu lembro quando quando lançou um pet eu tava no início de tudo isso eu estava ai gente eu sou muito encantada eu vou jogar aqui com o pateta do meu lado tá a gente tem que ver as atualizações de jogo onde ver eu nem lembro onde ver bora mudar esse visual que eu acho que esse visual já tá descastado não vamos mudar a nossa face para essa daqui ou essa gente tem tantas coisas novas nesse jogo eu acho que essa aqui parece que tá bem legal essa aqui é essa tá ótimo essa tá ótimo meu tom de pele vamos ver nossas roupas olha tem essas aqui novas mas são 50 gemas e não não eu sou pão dura de gemas quando se trata de gemas eu sou bem pão dura tá temos a armadura agora tá bem melhor porque tipo o preço das armaduras baixou um pouco nossa gente tem muita coisa tem o nosso estilo de anu hã? tem estilo tá vamos ver roupas e cabelo esse cabelo vamos mudar né vamos dar uma mudada a gente pode mudar nosso cabelo no sal aqui eu lembro que tinha um um cabeleireiro aqui do pkxd a gente pode mudar nosso cabelo lá mas a nossa roupa vamos vestir esse casaco eu acho que tá bom eu gosto dele ainda a parte de baixo eu vou pôr essa saia pra combinar com esse lookinho e o sapato olha tem fone mano que nostálgico uma vibe bem em 2021 entendeu? tem... não vou botar nenhum chapéu aqui eu vou fazer o cabelo daqui a pouco tênis eu acho que tênis eu vou pôr esse aqui que era do Petr Toys pra uma vibe 2020 tkxd de 2020 estamos em 2023 quanto tempo tu joga esse jogo? quanto tempo eu lembro das máscaras gente tem as máscaras por causa do vírus o meu look não mudou muito mas meu cabelo vai mudar então vamos ver o que tem aqui ai minha casa bora ver minha casa como tá tá minha casa na árvore gente nossa era demais eu lembro que era demais carregando entramos meu eu não lembrava de nada disso olha minha tv olha essa casa tava decorada pro natal meu deus natal de o que? 2021? provavelmente acho que foi um ano que eu não jogo gente, mensagem de gravação você tem recompensas não coletadas vamos ver o que coletar recompensas agora a gente tem recompensas temos missões pra fazer pra poder ganhar dinheiro isso aqui não tem nada deveria ter tá bugado isso aqui isso aqui não tem nada deveria ter quem sabe depois a gente pode fazer uma nova casa uma nova? sei lá gente meu estúdio de gravação mano muito louco muito louco muito louco tá vamos ir na parte de cima onde tem o meu quarto onde tem mais coisas ó a parte de cima eu lembro um pouco mais que eu lembro que tinha a cozinha é só isso ai gente tá muito bom a parte dos meus pets ai que demais que demais o que meu pet tá precisando o patete tá precisando de nada por enquanto então a gente vai ficar por isso olha minha sala de cinema eu lembro que tinha uma sala de cinema meu deus meu deus o que tá acontecendo aqui gente ai meu banheiro pra sala de cinema pelo menos é um banheiro né tá o meu quarto vamos parar o meu quarto ó eu lembro que essa casa era essa casa é muito grande meu quarto gente meu quarto tinha confete meu quarto tinha confete minha parte de gamer agora como eu sou super gamer também meu fonezinho entendeu pkxd também é meu banheiro ó bem chique bem de sereia bora lá agora vamos explorar esse mundo de pkxd porque minha casa já deu pra dar uma resolução eu acho que tu tem que ir no salão né fazer teu cabelo vou toda menina precisa cuidar das suas unhas do seu cabelo entendeu é tipo eu quero ver as novidades por exemplo não era assim a torre de jogos não era assim agora tem um escorregador vamos subir nela pra ver o que tá acontecendo o que tem aqui vamos ver o que tá o que o robozinho tem que falar pra gente e que eu tento abrir o portal para a nova ilha volte em breve então vai ter uma nova ilha do pkxd a gente tá tentando abrir o portal pra outra ilha tá o que temos aqui o que é isso robô fale pra mim gente eu descobri uma novidade maxi maxilius o pk builder um espaço todinho para construir coisas incríveis e brincar nelas imagina só um labirinto sinistro até um parque de diversões você pode usar nossos móveis sob medida ou usar o que você já tem gente se os comentários do youtube estiverem abertos nesse vídeo por favor me deixem dicas aqui embaixo para eu saber mais coisas do pkxd porque tipo é como se eu estivesse jogando mais ou menos pela primeira vez agora então vamos ver o que é esse negócio que o robô vamos me deixando dicas aqui embaixo para eu saber tem muita coisa tem várias construções meu deus tem muita construção se vocês querem que eu faça um vídeo brincando ou outras coisas no pkxd por enquanto no vídeo de hoje é explorar e conhecer as coisas novas que tem no pkxd tem festas agora pode ir para festas que vida movimentada hein mas eu quero descer no escorrega que tem aqui embaixo olha tem como subir mais ainda na torre antes só tinha lugar olha a torre tem um controle de videogame gigante da pra ver todinho o pkxd aqui debaixo mano tem uma roda gigante agora tá bom bora logo descobrir o que está acontecendo meu mano tá vamos escorregar ta 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 iiiiiiii mano tá demais o pkxd tá demais mano tem carro agora tem patinete tem para alugar por mil moedas dá para alugar um skate usa o veículo para mover mano vamos para alugar não quero alugar vamos ver se a gente consegue comprar um carro vamos lá ai gente preguiça de ficar alugando até lá vamos direto pro avôzão ta muito diferente a pizza antes ficava ali agora tem uma roda gigante e o que tem lojas novas vamos primeiro fazer o cabelo que ta mais bonito que a gente tem que se cuidar se ainda tiver né a escola agora ta ali o mundo ta muito maior agora no pkxd mano eu tenho que saber onde fica o salão de beleza né se ainda tiver por causa que eu não esse mundo ta muito diferente desde a ultima vez que eu joguei gente tem lojas novas tem coisas novas olha aqui o lugar dos pets agora fica aqui fashion star será que é aqui? não é um jogo é um jogo jogo não nossa missão agora é fazer o cabelo achei 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 mano agora já ta em outro lugar o negócio meu deus ta entrar para o nosso salão beleza ó aqui carrinho spray maquiagem instantânea eu vou juntar mais dinheiro e a gente pode fazer o dia de compras no pkxd porque agora eu tenho só 36 mil moedas hora do corte eu vou me sentar na cadeira né olha estou confiando em você robozinho robozinho no meu cabelo eu lembro da atualização do cabelo eu tava na atualização quando teve isso olha esse cabelo é muito legal não é tão parecida comigo eu acho que esse penteado parece bem legal mas é com o meu cabelo é isso eu quero pintar no cabelo no pkxd no pkxd pode tudo né mãe pode eu quero pintar galera eu quero metade uma cor metade outra entendeu tipo olha isso aqui eu quero minha cor natural com um pouquinho de sei lá eu tenho que ver as opções que tem aqui as opções olha estão bem caros mas tudo bem né porque não tem um degradê no cabelo eu gostei essa cor não tá meio zoada essa cor aqui ela é essa aqui eu vou usar ela então 10 gemas nem pensar Laila vai compra tu tem tá bom então 10 gemas esse aqui é o meu novo cabelo gente que mudança radical no meu visual mais ou menos a roupa não mudou muito mas o cabelo tá diferente entendeu bora dar uma olhada rápida como tá as coisas o que é cada coisa acho que essa é a loja dos carros não eu quero comprar um carro se eu tiver dinheiro eu quero um carro calma gente estamos na loja de carros estou fazendo um carinho aqui no pateta tá tem uma bicicleta um patinete uma moto e um carro quanto tá o carro para alugar tá 2.500 e para comprar tá 34 reais 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 gente isso é um e aí bora ver bora falar como é que tá a tua vida aí você vai conseguir comprar um carro então vai ter que trabalhar muito para isso olha tem um carrinho de bebê por 60 moedas não por 60 g tem um skate por 6.000 moedas um bike marshmallow por 10.000 por 35 g tem uma road bike 18.000 moedas tem uma bike de passeio com duas pessoas que podem ir nela então eu acho que eu vou ficar com uma bike no final de tudo olha esse skate mas olha esse patinete tá muito legal esse patinete tá flutuante olha esse patinete de 6.000 e esse patinete de 10.000 olha tem uma moto e eu acho que eu vou ter uma moto é? quanto é a moto? 30 e pouco mil abafa abafa a moto a gente acho que eu vou ficar com o patinete de 10.000 mas será que é para alugar? porque tá muito barato calma vamos dar uma olhada vamos ir no patinete né para ver se tá realmente para alugar é aluguel ali é compra entendeu? porque aqui em algum lugar tá 10.000 e o outro olha os skates olha vamos aos poucos vamos começar com patinete outro dia um carro é assim no mundo real e é assim no PKXD vai trabalhando até alcançar os objetivos no próximo jogo de PKXD a gente vai estar milionária já e vamos comprar 1, 2, 3 e patinete comprado agora temos um meio para se locomover no PKXD vamos andar com o patinete onde a gente acha o patinete para desbloquear? tá quero saber o que tá achei pronto gente eu já tô aqui com o meu patinete flutuante e vamos dar uma andada nele aqui no PKXD só para dar uma olhadinha uma testada olha aqui eu de patinete olha ai ai meu deus é muito legal é muito legal subir ali no robô de patinete ó eu já tô motorizada com o patinete ao meu lado e esse foi o vídeo com o cabelo feito também eu espero que vocês tenham gostado não se esquece se inscrever no canal deixa muito like nesse vídeo ativar o sininho notificações para não perder nenhum vídeo novo e é isso ai eu já tô meu deus o PKXD tá totalmente diferente quer jogar mais Layla? eu quero jogar muito mais para explorar todas as coisas porque nesse vídeo a gente não conseguiu explorar tudo mas já deu para dar uma olhada então deixa muito like se vocês querem parte 2 um super beijo tchau